O repórter Isael Espíndola foi até a fazenda São João, aqui em Três Lagoas mesmo, para conhecer uma vaca que é bicampeã em uma das maiores exposições de Zebu do mundo. Três Lagoas é destaque no cenário nacional pelo eucalipto, chegou a ganhar o título de capital da celulose. Mas quando o assunto é produção, a pecuária ainda se mostra influente em Três Lagoas. A exemplo disso, vamos conhecer dois animais bovino da raça Zebu. São duas vacas que foram premiadas na maior exposição da raça no mundo, a Expo Zebu, que é realizada em Uberaba, Minas Gerais. Uma da raça Cindy, a Glória, que foi bicampeã. A outra campeã é a estrela, da raça Nelore Pintado. Os dois animais trazem o que há de melhor do Zebu. A Glória é dócil e de coloração brilhante. O animal exibe com orgulho sua linhagem de sucesso. E por falar em coloração, a vaca estrela dispensa comentário. O Nelore é todo pintado em branco e marrom. Os animais pertencem à criação do proprietário Ângelo Tibéri da fazenda São João, em Três Lagoas. Uma conquista que mostra que a criação de bovinos ainda é muito forte em nosso município e contribui para a pecuária nacional. A gente faz uma genética forçada a melhoramento mesmo. A gente hoje, e aí se fala, é inédito fazer duas grandes campeãs nacionais. Uma Expo Zebu, que é a maior exposição do mundo de zebuínos. Nós fizemos a grande campeã do Nelore Pintado e a grande campeã da raça Cindi, que agora é a bigrande campeã nacional. E para qualquer criador é um êxito grande, é uma satisfação. E a gente fica lisonjeado que a gente está contribuindo para a pecuária nacional. A raça Cindi pode ser produzida tanto para o corte quanto para a produção de leite. O Nelore dispensa comentário. Excelente produção de gado de corte. O Ângelo nos convidou para conhecer o local onde os animais campeões são tratados. Aqui tudo é controlado com seriedade. Alimentação, temperatura, para que a genética continue produzindo animais campeões. Essa história de conquista vem de muito tempo atrás, com a chegada do avô de Ângelo, o senhor Orestes Prata Tibere. E sempre empregando tecnologia de ponta, focado na melhoria da genética do zebu. Então, a gente tem uma tradição na pecuária, né? Eu nasci aqui na fazenda. Meu avô veio para cá médico, recém-formado, e trouxe meu pai de colo. E adquiriu essa propriedade, que é a Fazenda São João. E que a gente foi criado e que é a que a gente trabalha até hoje. Essa é uma sucessão, né? Orestes Prata Tibere, meu avô. Meu pai, Orestes Prata Tibere Júnior. E toda a família hoje compõe esse trabalho já de quarta geração. Ah, sem dúvida. O intuito maior é esse. É a pecuária de corte, a cadeia final, corte e leite. E a gente prioriza isso. A gente trabalha com genética, forçando os grandes indivíduos. E fazemos aqui fecundação in vitro, nas principais doadoras. E até clonando grandes indivíduos, para que a gente possa aí contribuir com esse melhoramento genético. São duas raças diferentes. A glória, Cindy. E a estrela do Nelore. Mas que mostra que Três Lagoas ainda cultivam uma pecuária, uma pecuária campeã. E que chama a atenção do mundo. O produtor rural nos conta que são feitos negócios em outros países, na África e na América do Sul. A Fazenda São João é citada como a melhor produção de zebu do mundo. Em julho, animais elite e super elite da raça estarão aqui, em Três Lagoas, durante uma exposição. Temos parceiros já de Angola, já temos parceiros da Venezuela, da Colômbia. Muito, muito visitado a Exposebu com estrangeiros. Inclusive, tem grandes amigos que vão nos prestigiar aqui em julho. Nós temos o leilão 21 e 22 de julho aqui em Três Lagoas. Vocês estão convidados para estarem com a gente. Vai ser um leilão de dois dias, com os animais super elites na sexta. E os animais também elites no sábado, porque é um leilão muito extenso. E muitos estrangeiros virão e são parceiros nossos aqui do AT, em Três Lagoas. Você vê, é uma cidade que cresceu, que hoje tem aí o eucalipto como a grande economia, mas também tem a pecuária elite, que a gente trabalha com muito afinco para fazer o melhor zebu do mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho